Olá pessoal, aqui é Andreu Medinger e este será o sétimo vídeo da série do projeto mecânico do triturador de galhos. E eu já estou aqui com o projeto aberto para a gente dar continuidade à modelagem das peças. Mas antes da gente iniciar aqui, pessoal, eu queria rapidamente convidar você que ainda não se inscreveu aqui no canal que vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho que vai aparecer ao lado para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu for postar aqui no canal. Sejam vídeos de série, vídeos com dicas ou com exercícios que eu posto aqui, tá bem? Então venham aqui embaixo e se inscrevam. Tem também o meu Instagram, se vocês quiserem receber diariamente dicas rápidas sobre Swordworks, é só entrar lá no Instagram, digitem Andreu Medinger, vocês vão encontrar o meu perfil e é só me seguir. Aqui embaixo na descrição desse vídeo também vou deixar o link para acessar o Instagram, se vocês quiserem vir por aqui é mais fácil. Tem também o meu site, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Pessoal, então é o seguinte, a próxima peça que a gente vai fazer no projeto seria a 017. Então aqui está a minha pasta com as peças que eu estou utilizando como referência e aqui está a página, aliás, a pasta do projeto que nós estamos salvando as nossas peças. Então eu vou abrir aqui a 017. E a 017 é esta peça aqui. Então eu vou vir aqui e vou mostrar para vocês onde ela está. Deixa eu ver onde está ela. Essa aqui é a 020. A 017. Está aqui ela. Então é esta peça aqui. Então se vocês observarem uma coisa, ela é muito semelhante a peça, ou melhor, a esta peça aqui, que foi a 013 que a gente fez. Porém o que muda nela é só o plano onde ela foi feita. Essa aqui, se não me engano, a 013, foi feita no plano frontal. Então a 017, ela é no plano superior. Então nós vamos fazer o seguinte, venham aqui em abrir, selecionem na área de trabalho a nossa pasta, aqui está ela, selecionem a opção peças. E vamos pegar aqui, deixa eu exibir como lista. Vamos pegar a peça 013, vou selecionar ela com o botão esquerdo, vou dar um CTRL C, e aqui dentro mesmo vou dar um clique e vou dar CTRL V. E já vou clicar com o botão direito em cima dela, e vou vir em renomear. E vou colocar aqui 017. Então o que eu vou fazer basicamente é pegar a peça 013 e editar ela. Então venham aqui agora, deem dois cliques na 017. E aqui está ela. Aqui está a 017. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, venham aqui ao lado de flange base, selecionem essa seta que tem ao lado, e cliquem com o botão direito aqui em cima do plano do esboço 1, ou melhor, botão esquerdo, e venham aqui nesta opção, editar plano do esboço. Que agora nós vamos selecionar... Desculpa pessoal. Agora nós vamos selecionar o plano que a gente quer. Então vou selecionar aqui o plano superior. E vou dar OK. E percebam aqui, que o solid, vou marcar aqui para ocultar os planos, ele já mudou o plano dela. Agora ela está no plano superior. Semelhante a 017, que nós estamos usando como referência, que é esta peça aqui. Então tá. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou pegar... E vou medir de quanto tem que ter esta peça. Ela tem que ter 290 por 202. Então vou vir aqui. Vou clicar com o botão direito aqui em cima do esboço 1. Vou vir aqui em editar esboço. E aqui onde está 266, nós vamos por... Deixa eu ver o seguinte aqui pessoal. Deixa eu medir aqui novamente ela. O 290 seria esta largura aqui. Tá. 290. E esta medida interna seria 193. Então vamos lá. Aqui, vocês... 307, vocês ponham 290. E aqui no 237, ponham 193. Certo. Agora, aonde está... Deixa eu ver aqui. A medida interna aqui dela vai ser 131.7. Então vamos lá. Esta medida aqui, de 196, ponham 131,7. E agora, a largura dela aqui, a profundidade, seria 202. Então, aqui o 266, ponham 202. E dê em ENTER. Então agora, nós vamos editar a furação. A distância entre furos seria aqui 172. Então, aqui onde está 115.5, dê em 2 cliques e coloque em 172, dividido por 2. Certo. Agora eu vou vir aqui e vou medir o comprimento da furação. 260. Então vamos lá. Aqui onde está 272, vamos dar dois cliques e vamos pôr 260. E pronto, pessoal. Aqui está. Como a gente tinha colocado essas distâncias aqui iguais, ele já centralizou aqui e essa aqui também. Então vamos só dar OK. E pronto. Está feita aqui nossa peça. Vou colocar a orientação de vista, a isométrica. Estão vendo como é uma prática simples o Solidworks? O que eu fiz? Eu peguei uma peça que já tinha de existente, troquei o plano dela. Ou melhor, editei o plano onde ela foi feita inicialmente. Coloquei ela no plano superior para ela ficar com a isométrica igual. E daí, então, só editamos as medidas dela. Não precisou a gente fazer tudo novamente. Então agora eu vou vir aqui, só para me certificar. Essa aqui é a que a gente está utilizando como referência. E eu vou ver o raio. O raio é 20 milímetros. E na nossa está com 15. Então vamos editar aqui. Venham aqui em Flange Base 1, botão direito e venham aqui em Editar Esboço. E aqui onde está 15, dois cliques e ponham 20. E pronto. Venham aqui, confirmem na seta azul e finalizamos aqui, pessoal. Podem vir aqui, desmarcar a opção Mostrar Todos os Tipos, que ele vai exibir os planos. Podem clicar com o botão direito no plano superior e vir aqui em Ocultar. E no plano frontal, clique com o botão esquerdo e venham aqui em Exibir para a gente exibir ele. Então agora, podem salvar aqui e podem fechar essa peça. Porque ela foi uma cópia, então ela já está salva. Essa aqui foi a que eu utilizei como referência. Vou fechar ela. E vou vir aqui na pasta das peças que eu estou utilizando como referência. Vou excluir ela e já vou abrir a 018. Então aqui está a 018. A 018 é esta peça aqui. Aqui está ela. Ou melhor, essa é a 021. E a 018 seria esta peça aqui. Essa aqui da lateral. Então vamos lá. Venham aqui em Novo. Deem dois cliques em Peça. Selecionem o plano frontal, cliquem o botão esquerdo em cima dele e venham em Esboço. Agora, peguem a ferramenta Linha. Deixem mais ou menos nessa posição. Deem um clique no botão esquerdo, soltem, arrastem para cá. Mais um clique aqui e façam este desenho que eu estou fazendo. Pressionem ESC. Então agora venham aqui ao lado de linha e peguem Linha de Centro. Selecionem a Origem. E coloquem aqui neste ponto que seria o ponto central dessa linha de baixo. E pressionem ESC. Então agora selecionem esta linha e vamos pôr Tornar Vertical. E agora, pessoal, pressionem Ctrl. Mantenham o Ctrl pressionado. Selecionem esta linha e a Origem. Coloquem ponto médio. Então vamos vir aqui e vamos ver as dimensões. Então o comprimento total dela é 520,76. Então vamos pôr aqui, porque a medida quebrada é fácil de esquecer. Dimensão inteligente, 520,76. A medida aqui de baixo seria 450,76. Então venham aqui. Esboço, dimensão inteligente. Vamos selecionar esta linha. Então 450,76. E a altura, avaliar, medida, vou selecionar aqui e aqui. A altura seria 35 milímetros. Esboço, dimensão inteligente. Selecionar esta linha, esta aqui e vou pôr 35. E pronto. Agora eu vou só vir aqui em avaliar, medida e vou selecionar a largura dela que seria 4,70... Aliás, a espessura dela que seria 4,76 milímetros, que equivale a uma chapa de 3,16 polegadas. Então vou vir aqui em chapa metálica, flange, base e aba. E aqui onde está 2, no meu caso, não sei quantos estão de vocês, coloquem 4,8. E dê em Enter, que aqui seria a espessura. E OK. Vou vir aqui em orientação de vista, isométrica. Vou selecionar o plano direito com o botão esquerdo. Vou vir em Exibir, para ele ficar exibindo aqui. Então agora, botão direito aqui em cima do material, a isométrica. Botão direito em cima de peça 1. Vou vir aqui em aparência. E vou selecionar peça 1. E aqui eu vou pôr 255, 102 e 0. E vou dar OK e pronto. Pessoal está salvo aqui nossa peça. Ela é a 0.18, vou salvar ela. Já encontrou aqui a nossa pasta na área de trabalho. Vou selecionar a 0.17, apenas para pegar o código. E vou trocar o 7 por 8 e vou dar Enter. E pronto, está salvo aqui. Vou fechar. Essa aqui eu utilizei como referência. Vou fechar ela aqui. E a próxima peça que nós vamos fazer, vou excluir aqui da pasta das peças com referência. Vou excluir a 0.18 e já vou abrir a 0.19. Então a 0.19, ela é esta peça aqui. Seria este corrimão, corrimão não. Seria uma espécie de punho dobrado aqui para pegar nessa parte do triturador de galhos. Então vamos lá. Venham aqui em novo, aliás, venham em novo, dois cliques em peça. Selecionem o plano superior, botão esquerdo nele e venham em esboço. Então agora venham aqui, peguem a ferramenta linha. Coloquem mais ou menos nessa posição. Deem um clique. Arrastem para cá. Então agora façam isso aqui e pressionem ESC. Vou dar agora, vou olhar, vou selecionar a tecla ENTER. Vou pressionar a tecla ENTER para pegar a ferramenta linha novamente. E vou colocar aqui mais ou menos, vou pressionar ESC. Então vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado. Vou selecionar esta linha, esta aqui, vou colocar vertical e igual. Vou clicar aqui fora, vou pressionar CTRL, vou selecionar esta linha. A origem, vou colocar ponto médio. Vou dar OK. Então agora vamos vir aqui e vamos medir. Avaliar, medida. Vou selecionar aqui. De centro a centro tem 500. Então vamos vir aqui. Esboço, dimensão inteligente. Vou selecionar esta linha e vou colocar 500. E agora, pessoal, eu vou vir aqui e vou medir. Vamos ver se eu consigo medir, se não preciso fazer um esboço. Deixa eu ver. É, eu vou ter que fazer um esboço aqui no plano superior. Para conseguir pegar esta dimensão. Rapidamente aqui. Ok, finalizei aqui. Então a dimensão é 120. E o raio é de 80. Então vou descartar aqui. Então venho aqui na nossa peça. Venho aqui em esboço, dimensão inteligente. Seleciono esta linha aqui e vamos por 120. E agora, venho aqui em esboçar filete. Ao invés de 10, ponho 80. Selecionei esta ponta aqui. Dê em sim. Esta ponta aqui. Dê em sim também. Dê em ok, ok. E podem confirmar aqui. Então vir aqui em orientação de vista, isométrica. E eu vou ver agora qual é o diâmetro desta peça. O diâmetro dela é 25,4 milímetros. Ou seja, uma polegada. E o diâmetro interno é 22,4. Então tá. Vamos vir aqui, pessoal. Então agora vocês venham aqui em soldagens. Se não estiver aparecendo para vocês, clique no botão direito aqui em cima de qualquer uma dessas abas. E marque a opção soldagens. Que vai aparecer para vocês aqui. Então vou vir em componente estrutural. Aqui eu posso pôr 11 polegadas. Em tipo, coloquem tubo rígido. E tamanho, coloquem um schedule 40. E selecionem esta caixa aqui. Então agora selecionem esta linha. Esta, esta, esta aqui e esta aqui. E dê em ok. E pronto. Criamos aqui a nossa peça. Agora clico no botão direito aqui em cima de esboço 1. E venham em ocultar. E agora, aqui ao lado, nesta seta, venham em sketch 1, botão direito e venham em editar esboço. Agora pressionem a tecla espaço do teclado. E coloquem aqui normal A. Dêem zoom aqui. E vamos editar as cotas. Podem excluir todas estas cotas aqui. E esta linha de centro aqui também. Então agora dimensão inteligente. Seleciono esta linha aqui. E vamos pôr 25,4. Aliás, este círculo. E vamos pôr 25,4. Agora pressionem ESC e arrastem este outro círculo aqui para dentro. Então pressionem ESC novamente. Dimensão inteligente. Selecionem este círculo. E vamos pôr 22,4. E dêem ok aqui, pessoal. Orientação de vista. Isométrico. E a nossa peça está quase pronta. Deixa eu só ver de quanto é a angulação aqui. Avaliar. Medida. Deixa eu ver se eu consigo pegar por aqui. Então o ângulo. Ele não vai me dar aqui. Deixa eu ver aqui se ele vai me dar o ângulo. É, ele não está me dando, pessoal. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um esboço aqui. Isso é normal no Solid. Esta ferramenta de medidas é muito boa. Mas às vezes, para alguns casos, ela deixa a desejar. 62 graus. Então fechar aqui. Descartar. Venham aqui na nossa peça. Selecionem o plano direito com o botão esquerdo. E venham em esboço. Então agora pressionem a tecla espaço do teclado. E coloquem normal A. Agora venham aqui e peguem a ferramenta linha. Selecionem neste ponto aqui. Coloquem aqui. Deem um clique. E arrastem para cá. Aqui na aresta vai ficar uma linha laranja. Que seria a aresta aqui embaixo. Tangenciando. E deem um clique. E pressionem ESC. Então agora venham aqui em dimensão inteligente. Selecionem esta linha. E esta linha aqui embaixo, pessoal. Que seria a tangência do tubo. Aqui está ela. E vou arrastar para cá. E vou colocar 62. Então agora recursos. Corte estrudado. Vou colocar alvéreo cego. Passante. E certifiquem-se que a direção está para lá. Assim como está aqui no meu. E deem ok. E pronto, pessoal. Aqui está a nossa peça. Orientação de vista. Isométrica. Agora venham aqui. Botão direito em material. A isim 20. Selecionem com o botão esquerdo. O plano direito aqui. E venham em exibir. E agora botão direito aqui em cima do nome da peça. Que seria a peça 2 no meu caso. E venham aqui em colar a aparência. Que ele vai colar o laranja. Que foi a última cor que a gente utilizou. E o código desta peça é a 019. Venham aqui em salvar. Já buscou a nossa pasta na área de trabalho. Selecionem a 018 apenas para pegar o código. E substituam 18 por 19. Deem em enter para a gente salvar. E pronto, pessoal. Mais uma peça salva aqui. E aqui está aqui. Aqui eu utilizei como referência. Não vou salvar ela. Essa peça foi essa aqui. Que a gente acabou de fazer. E vou vir aqui. E vou excluir a 019. Da pasta das peças. Que são as minhas referências. E já vou abrir a 020. Então, aqui está a 020. Notem que a 020 a gente pode fazer uma coisa aqui. A 020 seria esta peça aqui. Estão vendo? Então, o que a gente pode fazer. Como ela está no mesmo plano desta aqui. Muda apenas as dimensões. É fazer uma cópia desta peça aqui. Que seria a 017. Que a gente já fez. E salvar como 020. E fazer as modificações. Então, vamos fazer isso. Venham aqui em abrir. Já buscou a minha pasta na área de trabalho. Seleciona aqui o botão esquerdo. A 017. Dê em CTRL C. Um clique aqui. CTRL V. E agora, botão direito em cima da 017. E venham em renomear. E vamos colocar o código dela como 020. OK aqui. Cliquei aqui fora. E vou abrir ela. Vou abrir a 020 que nós fizemos a cópia. Então, a primeira coisa. Que nós vamos fazer. Seria. Clique com o botão direito aqui em flange base 1. E venham em editar esboço. A primeira coisa que a gente vai fazer. É excluir este retângulo central. Então, seleciona esta linha aqui. E pressiona em delete. Seleciona esta aqui. Delete. Ou melhor. Pressiona em CTRL Z. CTRL Z. E não vamos eletar ela. Selecionem ela aqui. Coloquem geometria de construção. Esta aqui também. Seleciona em ela. Geometria de construção. Esta aqui também. Geometria de construção. Esta aqui também. Geometria de construção. Agora sim. Vou pegar aqui as dimensões externas. Então, esta cota aqui tem 250. 250. Então, o 202 seria 250. Agora vou voltar aqui. Medida. Selecionar esta aresta. Esta aqui. 396. 396. 396. Agora as furações. Vamos medir aqui. 212. 212. Deixa eu trocar aqui. Porque não está de setor a cento. Aliás, é 200. por 350. Então, vamos lá. Aqui onde está 86. Troquem por 100. Que seria metade de 200. E agora a outra cota que eu esqueci. Vou vir aqui avaliar. Medida. 350. E o diâmetro desta furação é 12. Então, vamos lá. Aqui em 260. Põe um dê em dois cliques. Vamos pôr 350. E aqui onde está o diâmetro. Seria 9.5. Vamos pôr 12. E dê em OK aqui, pessoal. Pronto. A nossa peça já está bem próxima da realidade. O que falta agora seria a gente modificar a espessura. E esse raio aqui também já é 20. A nossa já é 20. Então, a espessura é 9.53 milímetros. O que equivaleria a uma chapa de 3 oitavos de polegada. Então, botão direito aqui em cima de flange de base 1. Vou vir aqui em editar recurso. E aqui em substituir parâmetros padrão. Vou colocar 9.5. E vou dar ENTER. E confirmem aqui, pessoal. E pronto. Está aqui a nossa peça. Desmarquem, ou melhor. Venham aqui ao lado de visibilidade desligada. E marquem a opção exibir planos. E aqui estão os dois planos dela. Plano direito e plano frontal. Então, finalizamos mais uma peça. Ela já está com o código de 020. Porque ela foi uma cópia. E a gente só modificou o nome. Então, vou salvar aqui ela. E posso fechar. Aqui eu utilizei como referência. Vou fechar ela. E essa peça que a gente fez foi essa peça aqui. Então, vou minimizar aqui. Vou vir aqui e já vou excluir o botão direito. E excluir a 020 da pasta peças que eu estou utilizando como referência. E já vou abrir a 021. Então, aqui está a 021. A 021 é esta peça aqui. Estão vendo? E ela é muito semelhante a essa aqui que a gente já fez. Que seria a 018. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma cópia da 018 e salvar como 021. Então, venho aqui em abrir. Selecione a 018 com o botão esquerdo. Deem Ctrl C. Deem um clique aqui dentro. E Ctrl V. Botão direito em cima da 018. Renomear. E vamos pôr aqui 021. E vamos abrir ela. Então, o que vai mudar, provavelmente, é só o comprimento. Essa aqui é a que eu estou utilizando como referência. E essa medida aqui que vai mudar. Então, é 623,94. A altura dela é para ser 35. Ok. Então, esse comprimento aqui muda. E o de baixo também. Que seria 623,94. Então, vamos dar dois cliques aqui em cima da nossa peça. E aqui, ponham dois cliques em cima dessa cota. 623,94. E a cota de baixo, eu vou vir aqui em medida e vou medir 553,94. Então, aqui no 450, deem dois cliques, 553,94. E podem dar ok aqui, pessoal. Venham aqui em reconstruir, que ela vai aumentar e já está pronta a nossa peça. Podem salvar ela. E vamos fechar aqui, que ela já está salva na nossa pasta na área de trabalho, porque ela foi uma cópia que a gente fez. Então, aqui a 021, que eu utilizei como referência. Vou fechar ela e já vou vir aqui na pasta das peças como referência. E já vou excluir a 021. E já vou abrir a 022. A 022 é esta peça aqui. Que seria, aqui no desenho, deixa eu mostrar para vocês. Aqui está ela. Ela seria só um reforço aqui embaixo. Para quando esses parafusos forem apertados, não danificar o metalônio. Como ele tem parede de 2mm, se fosse feito furação nele e não tivesse essa proteção, provavelmente quando apertasse bem, ia colocar o metalônio para dentro. Ia amassar ele, na verdade. Então, aqui está a 022. Então, vamos lá. Venham em novo, dois cliques em peça. Venham aqui no plano superior, botão esquerdo, esboço. Então, vamos aqui em naba esboço. Venham em ranhura reta no ponto central. Deem um clique aqui na origem e arrastem para cá. Mais ou menos assim e pressionei em ESC. Então, vamos medir aqui qual é o comprimento dessa peça. Vale medida. 350. E a largura dela é... 25. Então, vamos ver aqui em esboço. Dimensão inteligente. Seleciono esta linha e vamos pôr 350. Agora, seleciono esta linha. Esta linha aqui. E vamos pôr 25. Agora, eu vou vir aqui. Avaliar. Medida. Vou selecionar este círculo aqui. Este aqui. 350. Eles estão sendo concêntricos com este raio aqui. E o diâmetro deles é 12. Estão... São... 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte, pessoal. Selecionem esta linha aqui. Ele não vai entender como se eu fosse selecionar esta linha. Porque ela está... Ela faz parte deste recurso. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte. Venho aqui em esboço e pego a ferramenta círculo. Coloquem aqui neste ponto. Um círculo aqui. Um círculo aqui. E agora, mais um mais ou menos aqui. Outro no centro. E outro aqui. Fechando 5. Pressionem ESC. Então, agora pressione em CONTRO. Mantenho o CONTRO pressionado. Selecionem esta... Esta... Este círculo. Este. Este, este, este. Selecionem todos. Coloquem igual e deem OK. Então, agora dimensão inteligente. Seleciona este aqui. E vamos por 12. E o que a gente vai fazer aqui agora é uma coisa nova para vocês. Olhem só. Se vocês observarem. A gente quer que esta cota aqui, que este círculo aqui, fique no centro daqui até aqui. Vocês concordam? Ou então, eu posso dizer que a distância que eu quero deste círculo para cá seria esta cota de 350 dividido por 1, 2, 3, 4. Concordam? Porque se eu quero daqui para cá, ou seja, esta dimensão aqui, coloquem aqui qualquer valor, a gente quer que seja 350 dividido por 1 espaço, 2, 3, 4 espaços. Então, é isso que nós vamos fazer. Vem aqui em dimensão inteligente, seleciona este círculo aqui e ponham aqui qualquer cota. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, deem dois cliques em cima desta cota e coloquem igual. Nós vamos colocar uma equação aqui. E esta equação vai ser o seguinte, igual esta cota aqui dividido por 4. E deem ENTER. E pronto. Deem OK aqui e aqui está ela. Tem um símbolo de equação ao lado. Isto aqui é uma coisa nova para vocês. Pelo menos que eu estou ensinando. Porque, observe que sempre quando a gente modificar esta cota, por isso que é legal trabalhar com equação. Quando eu modificar esta cota aqui, esta cota aqui vai ser sempre este valor dividido por 4. Ou seja, vai ficar sempre centralizado aqui. Este que é o legal de trabalhar com equação, pessoal. Então, agora eu posso fazer o mesmo com esta aqui. Só que eu vou aplicar uma outra equação agora. Vou dizer que esta cota é igual a esta. E sempre quando modificar esta, vai modificar esta. Ou seja, as cotas do desenho estão relacionadas a esta aqui. E se eu quisesse colocar este círculo aqui também, eu poderia colocar uma relação entre ele e os 350. E sempre quando eu mudasse os 350, eu mudaria o círculo. É muito legal a gente trabalhar com equação. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Deem dois cliques em cima desta cota. Coloquem igual esta cota aqui. E deem ENTER. Pronto. Deem OK aqui. E fechou. Se eu colocar 400 aqui, querem ver o que vai acontecer? Ele vai correr junto. Mudou para 100. Porque esta cota aqui é esta cota dividida por 4. Estão vendo? Se eu colocar 100 aqui, olha que vai ficar 25. Entenderam? Porque esta cota aqui é 100 dividido por 4. Então, vamos pôr aqui 350. É muito legal trabalhar com equação, pessoal. Chega um ponto que a gente pode fazer colocar um desenho inteiro relacionado a uma cota só. E quando a gente modifica ela, a gente vê o desenho se modificando, explodindo. É muito bacana. Então, vamos colocar aqui a orientação de vista. E vou vir aqui e vou ver qual é a espessura dela. Vale ar. Medida. Aqui a cota seria 4.76mm. Seria 3 barra 16 polegadas. Então, vou vir em chapa metálica, flange de base aba. E vou colocar aqui. 3. Vamos usar. Vamos usar agora. Polegadas. Deve botar esta cota aqui. Então, coloquem 3 barra 16. Agora, pressionem Shift e aspas, polegadas. Se a gente der Enter, ele vai funcionar. Querem ver? Olha ali, ó. Se colocou 4.76mm. E dê em OK. E pronto, pessoal. Esta aqui é a nossa peça. Vou clicar com o botão direito em Material. Vou vir em AISI 1020. Agora, vou selecionar aqui o plano direito com o botão esquerdo. Vou vir em Exibir. E vou clicar com o botão direito em cima de peça 3. E vou vir aqui em... Na seta ao lado de aparência, vou selecionar peça 3. E vamos pôr aqui 67, 119 e 0. E vou dar OK. E pronto, pessoal. Finalizamos aqui. O código desta peça é a 022. Vou vir aqui em Salvar. Vou selecionar a 021, a nossa pasta das peças na área de trabalho. Do projeto, aliás, a pasta do projeto. E ao invés de 21, vou colocar 22 e vou dar Enter. E pronto. Vou só me certificar aqui. Vou fechar. Aqui está a que eu utilizei como referência. Vou fechar aqui. E aqui está o nosso projeto. Então, vou vir aqui na área de trabalho. Na pasta das peças que nós estamos utilizando como referência. E vou excluir a 022. E, pessoal, vou fechando aqui. Esse nosso vídeo, a gente vai ficando por aqui. Então, só queria reiterar. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho que vai aparecer ao lado para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos que eu for postar aqui no canal. Tem também o meu Instagram. Se você quiser receber diariamente dicas rápidas sobre SOLIDWORKS, é só entrar lá, digitem Andreu Medinger, que vai aparecer o meu perfil e podem me seguir. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar também o Instagram. Se quiserem acessar por aqui, não tem problema. Tá bom, pessoal? Então tá. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.